Música 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 . 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 uma sociedade, uma sociedade, uma sociedade, uma sociedade. A partir de um lado de criança, você pode sentir um ótimo de um e-mail, é um ótimo da sociedade. Eu vejo esse processo, quando eu vejo a criança com a nossa sociedade, com a nossa sociedade, com a nossa sociedade, e também vejo a criança muito grande, e vejo a gente com a nossa sociedade. da nossa vida que eles são com a obra de arte e eles conseguem e eu espero que os nossos amigos noscançamos e também o trabalho que faz o nosso país para o nosso trabalho e todos os filhos Os filhos, os filhos de vocês muito obrigado e que agradeço os filhos Não tivemos como um fator menino não tem o que fazer o que ele funciona o que ele funciona é um tipo de arte que o tipo de arte mas também eles me inspiram e esse mundo com a gente e tudo isso é uma coisa que todo mundo é mais que todo mundo Portanto esta naquiltra da estra cultura Tempo de setor cien de setor Cien de setor Isso é o quinto O ou é que é O portanto Isso é o cien daque Isso é o é o canto O sétor O sétor O sétor O sétor O sétor O sétor E foi muito divertido Que a gente Eu então E muito importante Eu souber A nossa Eu souber Uma coisa Eu souber Uma coisa Queira Eu souber Uma coisa Eu souber Uma coisa Eu souber A vida E aí e também tem um curso de curso e também tem um curso de curso mas o curso de curso não é só um curso não é só um curso mas também tem um curso e aí Obrigado.